Todo dia eu ando pela rua Todo mundo diz, baby, doçura Isso sempre foi assim Todo mundo olha pra mim Homens e mulheres, baby Tanto faz, eu não ligo mais Lembra sempre, o gato é seu Me aceite como eu sou Nasci pra ser assim Seja parte do meu show Oh, esqueça de mim Oh, esqueça de mim Sou como um leal Preciso ver o sol O divo quer brilhar, baby Vem brincar, eu estou aos seus pés Olha, aos meus eu tenho uns dez E no fundo você gosta, baby Pensa bem, depois não tem choro Ah, meu amor, volta pra mim Não, não vá embora Me aceite como eu sou Nasci pra ser assim Seja parte do meu show Oh, esqueça de mim Ninguém vai mudar o que eu sou Ninguém vai te dar mais calor Não, não vá olhar pra mim E pensa bem Quem te ama assim Quem? Quem te ama assim Me beija porque Não vai dar Não falo o que não sei Disciplina pra mim é lei Eu controlo os meus sonhos Onde errei? Não desisto Eu vou em frente Odeio o caos Mas amo você O que fazer com esse improviso, baby? Pode ver Que eu cumpro o dever Eu sou demais Eu te deixo em paz Sente em sorte, baby Me aceite como eu sou Um maluco com um tronador Nasci pra ser assim Um snob Apesar de hipertensioso Seja parte Um adorável babaca Oh, esqueça De mim Não dá Não dá pra aguentar Parei Ah, você ficou Pra três Homens O que há com eles? Ruim com Baby Assim eles Me aceite como eu sou Nasci pra ser assim Nasci pra ser assim Seja parte Do meu sou Ou esqueça De mim Ou esqueça De mim De mim Eu tô indo, hein Já fui